Fala rapaziada, beleza? Bora pra mais um vídeozão insano aqui no canal, mais um vídeo de Futebol 2023 Mobile rapaziada E cara, vamos que vamos daquele jeitão insano né mano, vamos porque chegou aí o Clube Selection da Championship né, volume 2, no caso da Liga dos Campeões E tá insano né irmão, tá insano porque temos Gorexa, temos Casimiro, mano tem muito cara top aqui e detalhe né rapaziada Bastante cara a gente tá precisando aqui, tá ligado? Então mano, vamos com tudo né, vamos ver quem a gente vai tá conseguindo Contratar aqui nesses dois giros aqui, certo? E depois já vamos pegar esse jogador que a gente tirar e já vamos colocar ele no time Para fazer aquela gameplay né rapaziada, tá ligado mano, vamos lá então Bom rapaziada, vamos recomeçar aqui, vou começar clicando do último jogador, tá ligado? Vamos lá Então ó, após o PEC Open, tá ligado hein rapaziada, já vamos para a gameplay aqui no eFootball Insano cara Bora lá, e você? Você já girou aqui esse empresário? Deixa aí nos comentários se girou e quem que você tirou, beleza? Vou tá dando coraçãozinho aí e respondendo comentários de todo mundo É nóis rapaziada Então vamos lá né mano, vamos lá Sem moedinha daquele jeitão insano Vamos ver quem que vai vir Ligue 1 O cara já é a liga francesa O cara é a liga dezenove do Mônaco Tá aí rapaziada, fofana Tá aí mano, 81 de overall É Não foi aquele Tá bom Overall da hora Vai pro time Vai pro time Bora contratar aqui Último giro Último giro Vamos ver quem vai vir Já deixa o like aí rapaziada Deixa o like mano Bora ver Dubai Gorexa Bravo Insano Guinabre mano Boa Top Bravo Bravo Guinabre insano Fica mano, 64 pontos Vamos treinar o fofana aí Vamos ver como é que vai ficar aqui mano Ó, 94 de over Né Espacial, beleza Espacial, espaço toda hora Exame, velocidade É isso Vou pôr o fofana aqui mesmo E vamos ver que é agora o vinagre 94 também Bora que bora hein rapaziada Vamos que vamos Encontramos o adversário aqui ó Até que tá Tá da hora Tá da hora Ó, divisão 7 Sampaio Correia FCA Tá representando Vamos tá dando uma olhada aqui no Vamos pra se dizer Dá uma olhada aqui na equipe dele né rapaziada Vamos tá olhando aí Nossa mano Tem equipe perigosa hein rapaziada Perigosa Ó, Neymar Haaland Sané Valverde Valverde Rudiger É mano Pra verde Então é que perigosa Ah, senhora Meu Deus Depois Depois vai ter que entrar né Bora que bora então né família Agora que nós estamos voltando aí a jogar Um onlinezinho Tá ligado E eu já parto Agora que eu estou voltando a jogar um onlinezinho Tá ligado Um excelente local para ver e para jogar futebol Se você ainda não notou a bola já está rolando por aqui Esse tipo de corrida mata a defesa E eles ligaram o contra-ataque Douglas Luiz Boa bola Pode dar certo Vem o passe Recebeu em condições de avançar Gnabry Agora sim Ah, tentei ali Fingir um chute Para tentar acertar Que não ia no gol Não diante Vamos lá rapaz Até que Eu não estou jogando tão mal Partiram da defesa Para o ataque Será que essa bola vai chegar? Eles tem que ser mais decisivos né Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim Densa né Essa tinha endereço certo Toma aí Olha a defesa Estava ligada Passe para Ossinheim Tomou e saiu na boa Não faltava opção Mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida Tem que mostrar mais qualidade do que isso Passe para frente Boa rapaziada Está lá mano Caraca Caraca Que que é Que eu concentrei rapaziada Não posso perder esse ataque Top mano Trio de ataque Amassou Boa Trio de ataque Amassou hein rapaziada Claro né mano Passa ali Para o Guinabre Para o Guinabre Para o Guinabre Mas enfim Trio de ataque Amassou ali Na tabelinha Guinabre O Tava Lindo Lá Não era Era para o Guinabre Era para o Guinabre Ah mano Isso ai as vezes é ruim né mano Isso ai é chato Porque o Guinabre agora estava na bola Ele podia ir Só que ele não foi Entendeu Ele não foi Fui insistindo no Copana Isso ai podia mudar né mano Já rolou a bola Para a segunda etapa Mas o cara fica dando Um chuto tão para a frente O jogo certamente vai ficar Bem Comentos mais importantes Depou Decidiu jogar pela ponta Guinabre Recebeu ali Pode chutar A bota subiu lá Ah Isso é mentira cara Uh Passou muito Mentira que eu vergui esse gol Rapaziada Ah Que jogada mano Lançamento brabo Do Fofana Mano eu estou gostando Muito desse Fofana Rapaziada Tá jogando demais Cara Chegou em cima Na hora certa Isso que eu não gosto E ele chegou Para isolar Penex do cara Dando BO Ah não mano Tá ruim demais jogada Essa bola entra Ou não É agora não dá para ter medo De arriscar né Mauro O time tem que se lançar Ao ataque Para tentar ao menos Um golzinho Modestamente Se a gente concorda Só pode estar certo mesmo Milton Tô contigo Ah não família Tá 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 Foda Mano É nessas Que eu tomo gol O celular Tá quente Tem um calor Que tá Mano Moral Então Sem ventilação Aqui onde Que eu tô gravando Tá ligado O celular Tá ficando quente Ah zoou rapaziada Zoou a partida Tava da hora Mas zoou Nossa mano Que defesaço Ó Tá zoado Tá zoado Minha foda Cerra a partida Começa que ele passa O Sampaio Correia Consegue o escanteio O adversário Ainda não conseguiu nenhum Falei Ah não rapaziada Vamos terminar com o parque Daqui É isso Que surgiu do nada No meio da defesa Pra cabecear E mandar pra rede É o tipo de jogada Que só acontece Com muito treino E com o bom posicionamento Que ele tem E num jogo disputado Como esse Tem que aproveitar As chances E eles aproveitaram E empataram Mandou uma bola enfiada Bola enfiada Pelo meio da defesa Engraçado Por que que agora Não tá travando Engraçado Engraçado Achando que era Que meu celular Tinha super aquecido Aqui É Que ele tá quente Porque outro lugar Que tá aqui Tá sem ventilação A separar O SINGEN Tem gol Passou pela defesa Tem tudo pra finalizar E nobre Mais uma vez E ela não entra Tá pressionando Tá criando boas oportunidades O gol tá bem próximo Tá maduro Mas você sabe Como é que é o futebol Aquela coisa Do quem não faz toma Quem não faz leva Tudo aquilo que você já sabe Mas parece que esse time Não tá querendo aprender Tocar no modo lançamento Bola enfiada Entre a marcação Foi automático Olha Milton Esse é um ótimo exemplo Do que não fazer Quando você tem uma chance De marcar o gol Começou Começou De novo E ele tira a bola Da defesa De qualquer jeito Mandou por cima Fez o lançamento Eita Fim de partida Fim de partida Melhor Empate aí né rapaziada Infelizmente que vocês viram O que aconteceu aí Que no momento Acho que era o meu celular Que tava quente Que tava jogando Tudo mais Só que eu descobri Que não era né rapaziada Porque Se tivesse Pugando Depois do gol Não ia voltar O normal Mas é isso né rapaziada Ficou no empate aí Gostei demais Da gameplay Do Gnabry E do Fofana Queria jogar Outra partida aqui Com vocês Só que Consegui Essa partida Aqui já zoou Né mano Eu tava Consegui Tava gostando Da partida Jogando bem Tudo mais Aí começou a zoar Em relação A internet do cara Aí Então É isso né mano Eu vou terminar aqui Que eu sorte Cabe a bateria também E não dá pra jogar Outra partida Fechou Então é isso rapaziada Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Deixa o like aí Comenta aí O que você acha Do gameplay E cara Vocês que querem Que eu comece A série nova Aqui Uma conta do zero Se preparem Amanhã hein rapaziada Então é isso Tamo junto é nóis Deixa muito like Se inscreve no canal Fala aí O que você acha Dos jogadores aí Que eu tirei E é isso Falou E fui